Então hoje eu vou falar do rosa amazônica, vou te falar porque que eu comprei, o que é que eu achei. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então pessoal, eu sofro há muitos anos com a acne, tá? Infelizmente é um problema aí que vai levando muito, tá, da minha autoestima ao longo dos anos. Mas ao longo dos anos também eu fiz vários tratamentos, porém, marcas de acne, tá? E também manchas sempre tinha ali uma vez ou outra. E aí eu conheci o rosa amazônica através da internet, tá? Havia pessoas falando que era um serum 11 em 1, né, que tinha vários ingredientes potentes, que tinha ali o rosa mosqueta, que a gente já conhece como sendo um produto aí poderoso para estar clareando, né, a pele, verissol, ácido hialurônico, que ali ia estar eliminando ruga, marcas de expressões, pés de garlinho, tirando marcas de acne, manchas. Então eu decidi comprar, né, porque também é um produto que tem uma garantia muito boa, que te dá a oportunidade de você comprar, receber na sua casa. Se você não gostar, você pode devolver. Então por conta disso eu me senti insegura para comprar. Comprei e resolvi hoje estar fazendo esse vídeo para vocês até sem maquiagem, tá? Porque ali depois de um mês e meio utilizando, eu realmente consegui ver muitos resultados com ele, tá? Eu tinha muita, muita, muita olheira, então realmente foi uma coisa que foi diminuindo logo no começo. E as minhas manchas também. Eu ainda tenho algumas, mas são bem poucas. Eu tinha muita, muita mesmo, que até com maquiagem era muito difícil ali de estar disfarçando, tá? Até com corretivos e tudo mais. E as minhas marcas de acne também foram diminuindo. Então eu vi que realmente é um produto que faz jus à propaganda, tá? Que ele de fato vai estar trazendo aí ótimos resultados. Mas uma coisa que eu observei é que meu caso, eu tenho assim o meu caso como um pouco mais grave, tá? Que além das olheiras, marcas de acne, manchas também, eu tinha que estar utilizando ele por mais tempo para ter aquele resultado mesmo de me livrar de tudo. Então se você do outro lado também sente que a sua pele está com bastante rugas, marcas de expressões, pés de galinha, se você quer, tá? Ali de fato está eliminando várias coisas da sua pele, então eu recomendo que você encare com um tratamento certo, tá? Um tratamento correto. E utilize por mais aí de três meses. Porque quanto mais você utilizar, mais ele vai funcionar. E ele é muito bom. Eu nunca senti nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de efeito colateral, porque todos os ingredientes são naturais. Tem a aprovação da Anvisa, do Ministério da Saúde. E eu sei disso porque eu pesquisei bastante antes de comprar. E a maneira de utilizar é bastante simples, tá? Eu gosto de utilizar à noite, porque eu tenho aquela rotina ali que eu acho que, hoje em dia, muitas pessoas fazem de skincare. Mas se você quer utilizar de dia, você tem que lavar o seu rosto, tá? Com um sabonete anti-oleosidade. Eu utilizo o da Sepsia, que eu gosto bastante. E aí você vai enxugar, né, o seu rosto e passar pequenas quantidades, tá? Fazendo movimentos circulares. E aí ele vai estar penetrando na sua pele. Você espera secar ali de três a cinco minutos. E se você for fazer isso durante o dia, logo depois que ele secar, passe aí pro teto solar, tá? Pra que você não manche a sua pele e não acabe ali com o seu tratamento. Mas ele, de fato, pessoal, super funciona. Realmente vale muito a pena. Tem garantia, tá? E se você aí está com a grana mais curta, saiba que também tem a opção de você parcelar em até 12 vezes no cartão. Mas eu só recomendo também que vocês comprem no site original pra que vocês recebam ali um produto realmente original, tá? Que não vai colocar a sua saúde em risco. Eu espero ter ajudado vocês aqui nesse vídeo. Vou deixar o link aqui do site oficial onde eu comprei no link da descrição, tá? Um beijão e até mais.